O repórter da EZ agora se encontra aqui já com a força tática do 6º Batalhão, essa equipe tirando de circulação mais uma arma de fogo, esse rapaz que andava na motocicleta armado e aí ó, um revólver 38 municiado e maconha. Aqui a polícia no local aqui já, essa equipe que conseguiu fazer a prisão. Comandante, como foi que vocês chegaram até o local? Foi feita a solicitação do apoio lá na região do Promorá e próximo ao Afegão, que estava tendo um tiroteio lá próximo ao velório e no deslocamento lá, a viatura do Promorá nos informou que dois elementos tinham passado de moto com arma de fogo, sem tiro de Santa Fé. E nisso eles passam pela gente, nós fazemos um acompanhamento tático, só que no deslocamento do acompanhamento, os dois elementos passam a arma para esse cidadão aqui, passam a arma para ele. E quando nós ligamos a sirene da viatura, os dois param pensando que nós íamos a bordo dele, só que nós tínhamos visto eles passando a arma para ele e seguimos, foi ele aqui. E a bordo dele lá na frente, tivemos o uso de pegar ele com essa arma de fogo. Você já tem passagem pela polícia? Só de menor. Não entendi. Só de menor. Quanto era a menor de idade? É. E hoje eu tenho quantos anos? Dezoito. Dezoito? Por que os caras te deram essa arma aí? Explica aí. Se defenda aí. Agora eles te passaram a arma ou vocês iam fazer assalto? Não, era só para a defesa mesmo. Você tem desafeto? E... Já tentaram ele matar alguma vez? Já, muitas vezes. Então você é um gato de sete vidas, vocês já tentaram matar, você... Quantas vezes já? Um bocado. Qual é o procedimento agora? Agora o procedimento vai ser entregado ao delegado para fazer o procedimento de atuação infragante dele. Qual foi o bairro lá que ele foi preso? Próximo a Santa Fé. Bairro Santa Fé, Força Tática do 6º Batalhão, tirando de circulação mais uma arma de fogo. Esse menino aí que tem sete vidas agora, seis vidas dele e já se foi. Só tem uma que já tentaram matar ele. Pagou dois mil reais mentindo aqui para o Repórter 10, aqui para a polícia, dizendo que é para poder se defender. Mas realmente eles iam fazer uma parada e a gente resistendo mais um flagrante do Repórter 10.